Tá vivo lá no YouTube também Se você quiser acompanhar por lá Vai ser mais fácil Agora Vou abrir aqui Autopia Vou lá pegar uma água lá enquanto Enquanto eu faço aqui Já volto Tchau Voltei Então pra gente poder criar essa arte Que é uma arte profissional Você consegue ver Ela chama bastante atenção Por ter sido esse efeito aqui que a gente colocou Então eu vou abrir aqui o Fotopia Pra quem não conhece O Fotopia é só você digitar aí P-H-O-T-O-P-E-A.com Você vai conseguir abrir o Fotopia Deixa eu ver aqui Essa janela aqui Beleza E pra você começar um projeto novo Você pode arrastar a imagem aqui dentro Ou Você pode começar Com as dimensões Que você quer utilizar E como que você faz isso Você vai clicar aqui em novo projeto Aí você pode escolher aqui Instagram Que já é o tamanho Que já é o tamanho 1080x1080 E tem o tamanho também 1080x1920 Tá? Vou ajustar aqui Agora vai melhorar até a iluminação A gente tem esse tamanho 1080x1080 E 1080x1920 Esse aqui é o tamanho de Stories Que você vai fazer E também tem um tamanho normal Que é do Feed Que é o tamanho 1080x1080 Então pra você começar Acho que vou ter que organizar aqui de novo Tá batendo ali Alguém perguntou aqui se o Photopea é gratuito Sim Photopea ele é gratuito E ele funciona em qualquer navegador que você tiver Você não precisa ter um computador muito bom pra funcionar Então nesse caso Como eu quero fazer O tamanho da postagem Um pouco mais alto Que é aquele tamanho do Feed Que ele é um pouquinho mais alto Aqui no lugar de 1080 Eu vou colocar aqui embaixo Na altura 1350 E vou criar Então eu tô com esse tamanho Ele também que é um pouquinho maior Do Feed E essa foto Onde que eu peguei essa foto aqui É dessa estrada Eu peguei ela no Freepeak Então você vai vir aqui no Freepeak E vamos pesquisar por estrada E foi essa imagem aqui Que eu peguei Uma imagem com qualidade muito boa Você pode baixar Ela é gratuito Aí você baixou Pode vir aqui dentro do Photopea E arrastar essa imagem aqui pra dentro Tá vendo? Só verifica Aí na sua Photopea Se tá ativada essa opção aqui Controles de transformação Tem que tá ativada essa opção Senão não vai funcionar Controles de transformação Aí nesse cantinho Vou aumentar aqui um zoom Pra você ver Tá vendo? Tem uma flechinha Aí nessa flechinha Você começa a aumentar E depois aperta o Alt E o Shift Se você não apertar o Alt Vai arrastar só Pra um lado E se não apertar o Shift Ele mantém a proporção assim Tudo distorcida Senão acontece isso aqui Se você fizer isso aqui Vai destruir a imagem Você não vai conseguir modificá-la depois Então você começa Tem que apertar o Shift também E o Alt O Shift e o Alt Pode ajustar o tamanho dele Pra você tirar o Zoom É com Alt Aperta o Alt E a bolinha do mouse Essa bolinha aqui Você vai pra cima E pra baixo Só que tem que apertar o Alt Aí você tira o Zoom E coloca o Zoom Começa a aumentar Aperta o Alt e o Shift E ajusta aqui No tamanho que você quer O que eu indicaria Você colocar aqui também Colocar uma régua São linhas guias Pra você se orientar O meio da imagem Que é o meio da imagem Que você tá utilizando aqui Nesse caso Só você pressionar O Shift O Alt Não O Shift R Só verificar aqui Ctrl R Aqui no No Canva é diferente No Figment é diferente Aqui é Ctrl R Aí você vai ativar Essas réguas A gente vai puxar uma Bem no meio Você vai perceber Que ele vai ficar preso Quando você clicar no meio Aqui ele vai prender 540 Bem no meio do post E aqui no meio também Se você quiser colocar Ok 500 Aí ó 675 Então você ficou aqui Com uma cruz No meio do post Pra você poder ver Qual que é o meio dele Aí vai ficar melhor Pra ajustar Principalmente porque Tem uma faixa aqui Tá vendo Tem uma faixa aqui Pra você poder ajustar Beleza Quando você arrasta Essa Deixa eu só ver aqui Visualizar Guias Mostrar Guias Eu quero desativar As guias por enquanto Tem essas faixas Aqui no meio Tá vendo E a gente vai ter que Tirar essas faixas Aqui pra dar esse efeito Aqui ó Sem faixas No meio Pra tirar essas faixas E como que você faz isso Pra poder tirar Essas paradas aqui Eu vou pegar Vou clicar com o botão Direito em cima da imagem E vou clicar em Rasterizar Tá Porque quando você Coloca uma imagem Aqui dentro Ele fica meio que Tipo bloqueada E você não consegue Modificar ela Aí você tem que Rasterizar Beleza Você rasterizou Aqui no canto esquerdo Tem uma opção Que é o seguinte Pincel De cicatrização Localizada Aí você vai clicar Com o botão direito Ele vai aumentar O tamanho dele Pode deixar aqui Nos 220 Por aí E aqui Coloca primeiro Esse esfumado Que é o 24 Aí depois você aumenta Aqui Vou colocar aqui Nesse caso 380 Mais ou menos Não esquece De colocar nesse Esfumado aqui 24 Senão não vai dar certo Aí você dá um clique Em cima da imagem Aqui Espera um pouquinho Ele apagou Ele vai apagando Ó Tá vendo Ali a gente ficou Um pouquinho laranja Você aperta de novo Ele já deu o retoque Então sumiu Da imagem Aquela linha que tinha Tá vendo Vou até refazer de novo Pra você poder ver Você vê aqui no pincel Pincel De cicatrização Localizada Aí você clica Com o botão direito Escolhe esse aqui Esfumado E aumenta O tamanho dele Pra Nesse caso aqui Uns 400 E clica aqui em cima Da onde você quer Tirar a mancha Vem aqui E tira a mancha De novo Ó Então você conseguiu Tirar a mancha Em 3 cliques aqui Você tirou aquela Aquela linha Bem fácil Aí pra tirar Essas aqui de trás Você pode diminuir Um pouco O botão direito O tamanho Se não vai ficar Muito grande E aí você clica Aqui em cima Vamos ver Vou até diminuir Mais um pouco Eu achei que tá Grande demais E vai clicando Só sumindo Todas aquelas linhas Lá Que tava antes Já ficou limpo Deixa eu só pegar Aqui e colocar Uma Ó Esse tava assim Vou colocar um Antes e depois Tava assim Ficou assim Ficou sem a linha Só nesses cliques Que a gente deu Beleza Agora então Pra gente poder continuar Você tem duas opções Você pode Instalar a fonte Aqui dentro Do Photopia Ou você pode Fazer como eu fiz No caso Eu escrevi o texto Primeiro no Canva E baixei ele Em PNG Tá Então vou criar Um design Posso criar O mesmo tamanho Que eu tinha criado O outro lá Não quer dizer 1080 por 1350 Vou criar um novo design Aí eu vou escrever Aqui nesse caso A palavra que eu quero Né Vou escrever assim Ó Efeito Nesse caso É bom utilizar A fonte condensada Você pode usar Compacto Aí Efeito Botar Efeito esticado Efeito esticado E vou botar também aqui No Photo Pia Efeito esticado Efeito esticado Efeito esticado E vou arrastar Um pouquinho mais Para cima Vou pegar esses três Vou clicar aqui Nas cores E vou pintar de branco E vou aumentar Todos eles Ele vai ficar assim Vai desaparecer A palavra A palavra Aí eu vou clicar em Baixar Fundo transparente E vou baixar novamente Vamos voltar aqui No Photo Aí você vai pegar Essa Essa imagem que você baixou Vai colocar aqui dentro Ó Já ficou aqui Aí você pode fazer a mesma coisa Que a gente fez Primeiro começa diminuindo Depois aperta o shift E também o alt Aí ele vai ficar bem no meio Assim Beleza Aí você pode Ajustar Mais ou menos Aqui o tamanho Se eu sei exatamente agora E dar um enter Ou clicar aqui Nesse Certinho Beleza Depois que você fez isso Vem aqui Você pode pressionar A tecla V De vela Ou pode selecionar Qualquer outra camada Que você quiser Não Pode selecionar aqui Esse Primeiro Primeira ferramenta Que é a ferramenta de mover Vou apertar o V Como eu falei Que é mais fácil Aí beleza O que você faz agora Tá vendo que aqui em cima Ele tem uma pontinha Em cima É uma pontinha Você clica O botão direito Em cima dessa pontinha Aqui no meio Tá Você tem que Tem que estar com a imagem Selecionada E também tem que rasterizar ela Esqueci Rasterizar Aí você vai clicar Aqui em cima da pontinha dela Botão direito Vai aparecer Essas opções aqui Pra você Escalar Rotacionar Distorcer Perspectiva Deformar Você vai nessa opção De distorcer Primeiro Voltar aqui Aí você vai conseguir Distorcer a imagem Dessa forma aqui Tá vendo Vem aqui E distorce O que eu indicaria Colocar Umas guias Então pra você Mostrar as guias Tem que vir aqui Mostrar guias E puxa Uma linha Que daí você vai conseguir Ver se tá certinho Vai com o botão direito Deixa eu só me tirar Essa linha do meio Clica com o botão direito Vai depois Em distorcer novamente E ajusta aqui E ajusta aqui Mais uma vez O pontinho Do lado esquerdo Verificar se deu certo Aqui Distorcer Aí Agora sim E aqui em cima também O que que é legal Você tentar distorcer O máximo Na mesma direção Da faixa Assim Na mesma direção Da faixa E pode dar um enter Agora Pra dar aquele efeito Que realmente parece Que tá escrito Essa palavra No asfalto Você vai fazer o seguinte Aqui nessas opções De mesclagem Se você selecionar Cada uma aqui Cada uma vai dar Um efeito diferente Tá Isso é normal Só que daí Você vai selecionando Aí Por isso que a gente Colocou em branco Já né Vai ter uma opção Que é a de sobreposição Que vai dar certinho O efeito Tá Se você tentar selecionar Outros aqui Até mais ou menos Fica parecida Mas nesse caso Com a luz branca Com a Com a ponte em branco Né Você pode selecionar Aqui ó Sobrepor Olha só Ele ficou mesclado A imagem No asfalto Parece que foi pintada No asfalto Então Basicamente O efeito É bem simples Alguém ficou com alguma dúvida Aqui em relação Do que a gente viu Comenta aí Pra eu poder saber Eu posso fazer de novo Posso fazer de novo Aqui se alguém Ficou com alguma dúvida Top Top Como eu tô aqui No Instagram Top Quer saber Mexer no fotopilho Ótima explicação João Muito bom Genial Ninguém ficou com dúvida Em relação Que a gente viu Peguei no final Faça novamente Por favor Ó A Heloisa A Heloisa Pediu pra fazer novamente Eu vou fazer novamente Então é o seguinte O que a gente fez A gente pegou A imagem Aqui ó A gente veio aqui No No Freepeak E a gente baixou Essa imagem aqui Tá Beleza Eu baixei ela Coloquei dentro do Freepeak Vou fazer tudo de novo Eu escolhi tudo de novo Aqui e vou abrir de novo Vou clicar aqui Em novo projeto Aí vou clicar Na opção de Instagram Só que aqui Vai tá assim ó Vai tá 1080 Tá Aí você pode Trocar Aqui em altura Pra 1350 E clicar em criar Ficou assim Aí a gente baixou Essa imagem Eu vou arrastá-la Aqui pra dentro Eu vou Autopia Começo Aumentando ela Aperto o Alt E o Shift Aí ele não vai Distorcer a imagem Tá Vou puxar Uma linha guia No meio É só eu puxar aqui ó Você vai ver Que ele vai travar Travou E aqui embaixo também De cima pra baixo Ele vai ficar aqui ó Centralizadinho Pra que isso? Pra eu poder ajustar a imagem Aqui ó Tá vendo a faixa? Eu tenho que ajustar um pouquinho mais Pro meio aqui ó Pra ficar exatamente Centralizado Basicamente isso Botão direito Em cima Da imagem Você vai clicar em rasterizar Sempre quando você coloca uma imagem Dentro do Fotopia Você precisa rasterizar ela Senão ela vai ficar tipo Bloqueada E você não consegue mover Nada Tá Beleza Você vai ver aqui em mais Visualizar E aqui em mostrar Você pode tirar as guias por enquanto A gente não vai usar mais por enquanto Aí você Tira a visualização das guias Aqui em cima ó Tem uma Uma ferramenta Que se chama Pincel De cicatrização Localizada Tá Pincel De localização Centralizada Aí você vai clicar com o botão direito Vai vir aqui nessa opção 24 Que é a opção De esfumado E vai aumentar um pouco O pincel Tá Aí você pode apertar o ESC Pra desaparecer a tela Aí você vai dar um clique Aqui em cima Dessas faixas Você vai perceber Que ele já vai sumir Então Essa opção Do pincel De cicatrização Localizada É quando você quer tirar Um detalhe Da imagem Você utiliza Essa opção Tá Vou dar um zoom Aqui com o ALT E vou arrastar A bolinha do mouse Ou você pode dar Um CTRL Mais CTRL Menos A mesma coisa E Outra Outra coisa É o seguinte Pra você mover na tela Você aperta o espaço Eu não falei isso antes Você aperta o espaço Aí você consegue mover Assim Tem que apertar A tecla de espaço Aí você consegue Ter essa mãozinha Pra mover Vou chegar mais próximo E ainda com a opção Do pincel Localizado De cicatrização Localizada Eu vou Botar o botão direito Aqui Vou diminuir um pouquinho E vou apertar o ESC No teclado Pra sair Aí Aumentar um pouquinho mais Aí Vou clicar aqui em cima Cada clique que eu dou A imagem desaparece Beleza Aí o que eu fiz Já tá pronto aqui Vim aqui no Canva Porque eu acho Mais simples assim Você Fazer o texto primeiro E depois Você coloca lá dentro Ela fica mais fácil De trabalhar Do que você trabalhar Com o texto lá dentro Beleza Vou clicar aqui em mais Vou adicionar uma nova página E vou escrever novamente Vou apertar aqui o T E vou escrever agora Efeito Ah, vou escrever a mesma coisa Efeito Esticado Botei o que aqui Efeito esticado Efeito esticado No fotopia Efeito esticado Vou aumentar isso aqui também Efeito esticado No fotopia No fotopia E vou diminuir aqui Beleza Vou deixar mais pra cima Vou pegar esses Esses três palavras E vou pintar de branco E vou pintar de branco Que já vai ajudar a gente Vou clicar em baixar Fundo transparente Precisa do Canva Pro Aí você baixa Aí, baixou Agora a gente vai arrastar Aqui pra dentro Dá um Enter Botão direito em cima Do texto E clica em rasterizar Rasterizou Aí você começa a diminuir Como eu falei Começa a diminuir Aperta o Alt E o Shift Aí você ajusta aqui Mais ou menos No tamanho dele Aproxima Aqui em cima Tá vendo? Quando der flechinha pra cima Essa flechinha Botão direito Aí você vai em Distorcer Antes eu vou visualizar As guias, né? Mostrar Guias Aí E vou colocar uma guia Aqui embaixo Pra gente não se perder Agora sim Vou clicar aqui Tirar essa linha guia do meio, né? Tirar do meio Porque daí a gente não vai conseguir Clicar aqui em cima Botão direito Distorcer Aí eu vou arrastar O pontinho Do canto Pra cá Vou arrastar Esse outro pontinho Pra cá E esses de cima A mesma coisa Eu até posso puxar Uma linha guia Depois ali Pra ver se tá certinho Distorço pra cá E distorço pra cá Também O ideal Como eu falei É tentar acompanhar O efeito da faixa, né? A linha da faixa Não pode ficar Um pouco estranho Aqui você pode Esticar mais um pouquinho Pra cima Se quiser E Agora eu vou aumentar Tudo junto Se quiser também Alt e Shift Deixa aqui Agora com o Alt Eu vou baixar um pouquinho Daí eu vou Tirar um pouco Dessa distorção Dessa linha aqui Não ficou muito boa Daí eu vou só Baixar com o Alt Pra baixo Daqui Já tá pronta, né? Você não precisa Fazer muita coisa, não Agora vem aqui Em Normal E coloca Sobrepor Aí já deu Efeito de sobreposição Efeito Esticado No Fotopia Vou vir aqui Em Arquivo Vou clicar Em Exportar E vou baixar Em PNG Ou JPEG Tanto faz Mas como é pra Digital Vou colocar PNG Clica aqui Em Baixar Aí eu já dei Essa dica Em outros sites Em outras lives Mas eu utilizo O polar O V2 polar Pra dar um efeito Mais bacana Na nossa Nossa arte Se eu for apagar Todos aqui Vou arrastar Aqui pra dentro Vou arrastar Aqui pra dentro Nosso projeto E aqui tem uns Uns filtros, né? Que eu acho muito bonito Nesse caso A gente vai utilizar Por exemplo Esse aqui, ó Ice V2 Já deu outra cara Vou exportar Melhor E vou baixar Pronto É isso aí Não precisa fazer Mais nada Vou clicar aqui No Canva E vou colocar Um do lado do outro Pra você ver Que dá diferença Tamanho personalizado 2160 Por 1350 Vou colocar Essa imagem aqui E essa outra Imagem aqui também Então Esse do lado direito É com efeito Ele fica um aspecto Mais dramático Vamos dizer assim E o da esquerda É sem o efeito Vou baixar aqui Pra você poder ver Em tamanho maior Na tela Baixou Vamos abrir aqui Aí, ó Ficou legal? Comenta aí pra mim O que você achou Dessa aula Deixa eu ver aqui Alguém comentou alguma coisa João, é possível Fazer somente No Canva? Não é possível Porque você não tem A ferramenta De mesclagem Mesclagem de imagens E também Você não tem A ferramenta De esticar As letras Basicamente isso Você não consegue Fazer isso Tá? Então por isso Que você não consegue Fazer Só que Se você já é Um seguidor A tempo Me conhece faz tempo Sabe que eu indico Você saber um pouquinho De cada ferramenta Pra conseguir Extrair o máximo De cada um O máximo Que você puder De cada um João Queria aprender A fazer aqueles bonequinhos Tem aula no YouTube Sua? Qual bonequinhos? Não sei qual bonequinhos Você tá falando Tracto Sem treta O Tecafiana aí Colocou Excelente Tamo junto Acho que o nome é avatar Não lembro Não sei do que você Tá falando E aí O que você achou Aqui da nossa aula? Muito show João adorei Vou correr Para as aulas Do Fotopiado No curso Show Tamo junto Muita gente Tava me perguntando Como que fazia Esse efeito aqui Acabei fazendo Vamos suas aulas Obrigado Então Essa aula aqui Ela foi Bem rápida Né Pra que Você Pudesse Aprender Como que faz Esse foi um pedido De uma aluna Em especial Hoje de tarde Ela tá aqui na live A Heloisa Ela queria saber Como que eu tinha feito Então Pra ficar assim Eu gosto de executar As coisas bem rápidas Eu já fiz essa live Aqui Pra poder ajudar Tanto ela Quanto as outras pessoas Que tiveram também Essa dificuldade Eu criei uma curiosidade Saber onde é que eu fiz Daí A aula Feita Né Qual o valor do Fotopi? O valor hoje Você consegue utilizar E gratuitamente João Você tira Ideias De conteúdos Pra empresa? Cuida de uma loja De celular E não tenho E tenho dúvidas Bom Isso aí a gente pode Fazer uma live Falando somente De conteúdos Então pra você Que tá aqui no Instagram Muito obrigado Por ficar aqui Até o final Da nossa aula Ela vai ficar Gravada Lá no YouTube E aqui no Instagram Também Tamo junto E qualquer coisa Que você Ah uma outra coisa Não podemos esquecer Que isso aqui É uma arte profissional Você olha assim Você tem orgulho De poder fazer Um trabalho desse E poder entregar Pro seu cliente Eu poder Cobrar Por você ter feito isso Porque não é qualquer Pessoa que faz Não é qualquer Pessoa que tem A visão De conseguir Fazer esse tipo De arte Principalmente Dá um efeito Excelente Um efeito Demais E profissional E se você gostou Não esqueça Pra entrar lá No meu canal Do YouTube Que é Segredos Canva E deixa lá Seu comentário Deixa seu like E tamo junto E se você também Quiser mais ideias De artes Específicas Você pode mandar Pra mim No Instagram Lá no meu direct Um tipo Alguma arte Que você viu Algo que você viu Aí na internet Que você queira aprender Só me manda E pode ser Vire uma aula Aqui do YouTube Ou pros alunos também Essa última ferramenta Que você usou É paga Não Ela é gratuita também Todas as ferramentas Que eu utilizei aqui Foram gratuitas Tá bom Então é isso aí Tamo junto E até mais Valeu